A cada turma que nós criamos, nós criamos um grupo do Telegram, né? Para que vocês lá realmente troquem informações, façam as perguntas aos professores. Qual que foi a tua experiência, meu amigo, nesse grupo do Telegram que nós criamos entre vocês? Então, professor, uma experiência maravilhosa, tá? Parece que eu não conheço ninguém, nenhuma das pessoas que está nesse grupo. Meu grupo é 280 pessoas aproximadas aí, tá? Eu interajo com todos eles dentro do grupo. Tem pessoas do Brasil inteiro e de vários estados aí. E as pessoas são assim, perfeito comigo, tá? E uma coisa também que é importante frisar, Jorge. Você conseguiu já fazer o cadastro em cinco estados, né? O seu aqui de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas e Goiás. Quatro já te chamaram, só de Goiás que ainda não te chamou. Mas os outros quatro já te chamaram. Porque as pessoas têm muita dúvida também, muita dúvida, Jorge. Se ela só tem que se cadastrar no estado dela, se ela pode se cadastrar em outro estado. E por que eu fiz esse link da primeira coisa? Eu vou fazer uma pergunta. Porque lá no grupo do Telegram, tem pessoas do Brasil inteiro. Então, você colhe também a experiência dessas pessoas lá no grupo, Jorge? Ah, professor. Com certeza, tá? Eu ajudo eles nas perguntas que eles querem saber do estado de São Paulo. E eu olho as informações do estado onde eles estão. Então, tem muitos amigos, assim, de Fortaleza, tem amigo aí nosso, da Bahia, tem lá do Rio Grande do Sul, tem de Santa Catarina. Então, essa troca de informação é muito boa, viu? Excelente informação, tá? Então, assim, a interação é geral, sabe? Então, e assim, eu fui aprendendo e vai me cadastrando, tá? Fui cadastrando, cadastrando e vai surgindo as coisas, entendeu? Vai vir as novisões, né? Jorge, tá certíssimo. E olha só que interessante, né, Jorge? Que a gente... A típica pergunta do Vitor, né? Ele pergunta, é um menino, com todo respeito, Vitor, mas você tem qualidade do meu filho, tem 23 anos, 4 anos de experiência profissional. Tem a chance de ter um bom resultado? Olha só que coisa, né, Jorge? Porque na perícia, não tem a situação que envolve idade e muito menos experiência. O Jorge tem 40 anos de banco, mas pode ter uma pessoa que não tem experiência nenhuma profissional, porque o Jorge pode ter 40 anos de banco, como ele aprontou aqui pra nós. Mas como perito, ele não tinha nenhuma. Nenhuma experiência, entendeu? Nenhuma experiência. E aí Regulação